Agora nós vamos tentar a maçã, é a terceira tentativa. Ele gostou muito de pera, gostou muito de banana. Parece que gostou ainda mais de maçã. E parece que gostou ainda mais de maçã. Olha o dedinho do papai. Nenê, isso aqui não está, parece aparecendo muito uma maçãzinha também. Mas eu diria que houve algum progresso. Acho que engoliu ou está na boca? Não percebi se engoliu, nem a mãe, tampou com ele próprio. Ah, Nenê! A mãe está tentando aqui, olha. Está descavelada, então ela não pode desaparecer. Tentativa, reparem. Vamos ver, maçãzinha, Nenê. Oh, que cocô, Nenê! Gostoso, gostoso. Fazendo o maior sucesso também a maçã. Fazendo o maior sucesso, a maior sucesso. Bé, bá, 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 bá. Bá, 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 bá. Nenê gosta de micagem do pai dele. Bá, 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 bá. Vamos ver. Vamos ver. Eu diria que houve uma China melhora. Não. Eu diria, eu diria, não estou inteiramente convicto, mas eu diria, esta é a terceira tentativa, banana, pera e agora maçã, maçã mais docinha, vamos ver, nenê, é o nenê que acorda muito feliz, ele é um nenê muito feliz, ele está gostando muito da bebida da irmãzinha dele e da tia Mari, amiguinha da Camila, vamos lá bebê, mostre que você realmente é um garoto que gosta de frutar, ó bebê, nenê, a mãe colocando, vamos ver, vamos ver, parece que realmente é a maçãzinha, oi que gostoso, 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 parece que a mãe gostou mais do que ele, ele está engolindo alguma coisa, ele está engolindo alguma coisa, e no momento em que eu vou terminar essa gravação, eu lhe dou parabéns, e ele termina cuspindo o pouco que engoliu, obrigado pelo prestígio, e até a próxima.